O cenário no bar era de destruição, mobília toda revirada, latas de bebidas espalhadas pelo chão. O local também é morada do proprietário, no córrego do Laje, zona rural de Caratinga. Segundo ele, o autor do assassinato já vinha ameaçando-o há vários dias. Um dos frequentadores, ao presenciar o quebra-quebra, tentou intervir e acabou morto a golpes de foice. Estava levando e só querendo me matar e eu, já veio três vezes aqui para me matar. Na última, eu estava no quarto ali dentro, ele pegou aqui, quebrou tudo e caçou em mim. Mas eu já não saí, que eu estou de idade que eu sou. Ele novo e doidinhozinho. Chegou logo, uma hora pediu para deixar disso, mas naquela bagunça que estava batendo, azueira, quebrando aqui, eu falei, deixa quebrar. Aí matou o menino ali, que eu nem li não para a mulher dele, desse cara, que matou daqui. Chegou ali e falou assim, não, mas graça a polícia. Falei, não, eu nem sei, desculpe, eu nem sei ligar nesse trem não, e rápido, nervoso. Aí a menina dela ligou, a menina dela ligou, aí não deu certo, tornei a ligar, tornei a ligar de novo, no 190. Aí eles me atendem. A polícia militar isolou o local. A perícia técnica da polícia civil compareceu para os trabalhos de praxe. E a seguir liberou o corpo de Wanderson para ser removido pelo serviço funerário. As causas e circunstâncias do assassinato serão investigadas. O proprietário do bar disse estar apreensivo. E está perigoso, eles falaram, não vai me matar, hein? Não, é um camarada que não pode ser solta, fica doido. A polícia militar em coletiva de imprensa trouxe os detalhes do bárbaro homicídio. A polícia militar foi acionada ontem para comparecer no córrego do Laje, onde teria ocorrido uma briga em um bar. Esse bar fica localizado na residência lá do proprietário, nos fundos da residência. E teria ocorrido uma briga e uma vítima teria sido agredida por golpes, a princípio e aí depois. Segundo informações, a vítima do assassinato de 34 anos estaria apenas tentando apaziguar a briga entre o autor, de 42 anos, e o comerciante. Ele, a princípio, só tentou apaziguar a situação provocada pelo autor. E, infelizmente, o autor deu golpes de foice nele e acabou vindo a óbito. A polícia militar informou estar realizando diligências na tentativa de localizar e prender o autor, que já possuía passagens por outros crimes, e conta com a população de bem para que o denuncie. Isso, a PM, desde que recebeu a notícia do fato, ela está em diligências ininterruptas, na tentativa de localizar esse autor, fazer a sua prisão. Qualquer informação, como eu disse, reforçando, qualquer informação sobre paradeira do autor, pode comunicar para a polícia militar, informando essa localização do autor, se a comunidade tiver essa informação. Obrigado.